Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O Brasil conquistou hoje mais medalhas das Paralimpíadas. Do Rio de Janeiro, o repórter Ney Pereira tem informações sobre esse desempenho dos para-atletas brasileiros nos Jogos. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Os atletas brasileiros estão provando que podem ir além da meta estipulada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é ficar entre os cinco primeiros países no ranking geral de medalhas. Até agora, com as oito medalhas conquistadas, o Brasil está na quarta posição. Hoje foram quatro medalhas. Pela manhã, Daniel Martins conquistou o ouro na prova de 400 metros rasos no atletismo, com direito à quebra de recorde mundial com o tempo de 47 segundos e 22 décimos. À tarde, Lúcia Teixeira foi prata no judô. Essa foi a primeira medalha no judô paralímpico brasileiro. E agora há pouco, mais duas medalhas de prata. Foi no atletismo com Fábio Bortignon nos 100 metros e Verônica Hipólito também nos 100 metros. Lembrando que todos esses atletas recebem o auxílio do Bolsa Atleta do Governo Federal. Então, até agora, o Brasil tem oito medalhas. Quatro conquistadas hoje e quatro ontem. São três de ouro, quatro de prata e uma de bronze. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira. Direto do Rio de Janeiro. Vamos continuar torcendo, então, pelos brasileiros. As crianças brasileiras são vaidosas. O Brasil é um dos maiores mercados mundiais de cosméticos infantis. Mas é preciso tomar cuidado na hora de comprar esses produtos para os pequenos. As informações estão em um boletim produzido pela Anvisa, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Cidadania. A utilização de produtos de higiene pessoal, como xampus, condicionadores e de produtos de beleza, já se incorporou ao dia a dia de meninos e meninas. A Nina, por exemplo, com apenas três anos, já se diverte com seu estojo de maquiagem e tem na ponta da língua o que mais gosta de fazer. Passar o batom do rosto. Assim como Nina, seus irmãos Antônio e Cadu também são vaidosos. O mais velho não sai de casa sem passar gel no cabelo. A mãe dos três, Ingrid, dá preferência aos produtos infantis e sempre lê os rótulos na hora de decidir qual produto comprar. A gente está sempre atrás de uma marca que a gente conhece, sempre um produto que a gente conhece, para poder não ter o risco de ter alergia, de ter alguma queimadura na pele ou alguma marca na pele. Todos os produtos infantis, como esses que a Nina, o Cadu e o Antônio usam, devem ser submetidos a testes que avaliam a segurança para o consumidor. A Anvisa possui regras rigorosas para a liberação dos produtos destinados às crianças. Cada tipo de produto deve apresentar um teste específico. Basicamente, a gente vai ter testes de sensibilidade e testes de irritação da pele, dependendo do tipo de produto. E a fórmula para um produto infantil também tem restrições. Então, não são todos os ingredientes que são autorizados para o público infantil. Como não é possível prever se a criança é ou não alérgica a determinado produto, essa dermatologista alerta que é preciso ter bom senso. O principal sinal é a vermelhidão na região onde foi usada, seja a maquiagem no rosto ou, caso seja o shampoo, você olha o couro cabeludo, que provavelmente vai estar vermelhinho, a criança vai estar coçando. Isso acontece também com o perfume. A criança coça o local do perfume e fica bem vermelho. Então, olhou o local, está vermelho e a criança está coçando, é o início desse processo alérgico. O ideal é correr, procurar um médico e suspender o produto. Não usa mais. 23 planos de saúde de 8 operadoras tiveram a comercialização suspensa nesta sexta-feira por causa de reclamações relativas à cobertura e à demora no atendimento. A medida é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo a ANS, se melhorarem o serviço prestado, poderão ter a comercialização liberada daqui a três meses. Os planos de saúde suspensos possuem juntos cerca de 167 mil beneficiários. Estes clientes continuam a ter assistência regular. A medida só restringe a entrada de novos beneficiários. Será alterada a tabela de preços de combustíveis em quatro estados a partir de 16 de setembro. São eles Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A medida foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O valor médio da gasolina comum no Maranhão passa a ser de R$ 3,61. No Rio de Janeiro, a gasolina passa a custar R$ 3,88, em média. Em São Paulo, a gasolina comum terá o valor médio de R$ 3,45. Já no Distrito Federal, com o reajuste, a gasolina terá o preço médio de R$ 3,56. Na próxima segunda-feira, o presidente Michel Temer deve participar da cerimônia de assinatura para ratificar o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Esse acordo é resultado da Cúpula de Paris, que em dezembro do ano passado definiu metas para a redução da emissão de gases que provocam o aquecimento do planeta Terra. Mais carros na rua, desmatamento, crescimento da agricultura e pecuária e geração e consumo de energia. Com todas essas atividades, mais gases na atmosfera e aumento do efeito estufa. E para conter a temperatura média global, 195 países assinaram, em dezembro do ano passado, na França, o Acordo de Paris. A expectativa é que o país esteja entre as primeiras e principais potências a colocarem o acordo em prática. O Acordo de Paris é o maior da história sobre mudanças climáticas e vai substituir o Protocolo de Quioto, assinado em 2005. É a primeira vez que os países entram em um consenso global. O acordo quer limitar a elevação média da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Há a necessidade de nós repensarmos todo o modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico em níveis planetários, se nós quisermos, de fato, cumprir com essa meta de limitar o aumento da temperatura. Além das metas conjuntas no Acordo de Paris, os países também apresentaram metas individuais. O Brasil se apresentou as suas metas para o ano de... Até 2025, nós reduzirmos em 37% as nossas emissões. E do ano... E até 2030, nós reduzirmos em 43% as nossas emissões. A servidora de carreira Grace Maria Fernandes Mendonça é a nova advogada-geral da União. Esta vai ser a primeira vez na história que uma mulher ocupa o cargo. A primeira mulher a ocupar o cargo de advogada-geral da União é servidora pública de carreira do órgão e chefiava desde 2003 a Secretaria-Geral de Contencioso. Também já ocupou os cargos de coordenadora-geral do Gabinete do Advogado-Geral da União em 2001 e de advogada interina da União. Grace é professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília e já atuou em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal. Grace será a primeira mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto